E ainda falando sobre o clima, nós vamos mostrar agora um vilarejo no extremo norte da Rússia que está em alerta por causa da invasão de mais de 50 ursos polares na pequena cidade de Rykkaip. Todas as atividades públicas foram canceladas e seus 700 habitantes tiveram que ser levados para outro lugar. Os ursos estão famintos e aparentemente magros. Ambientalistas acreditam que essa situação se deve ao aquecimento global, que deixa o gelo na região da costa mais fino e fraco, em função de temperaturas mais altas, forçando os animais a procurá-la alimento na comunidade em vez de caçar no mar. Não é a primeira vez que a pequena comunidade passa por isso. Segundo ambientalistas, nos últimos cinco anos, as visitas estão aumentando e cada vez mais os ursos estão indo em maior quantidade.